Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem junto com as amigas, quem fecha junto vem também Vem junto comigo, vem junto com os amigos, vem junto com as amigas, quem fecha junto vem também De manhã cedo, vários litros de serva, bebida ele se entrega, H35 deu merda Malhando tá esse maluco, comendo até morrer Ovo com vinte e banana, leite passa a desfazer Leozinho dá uma parada, relaxe-se